Olá! A vida, apesar das armadilhas e atropelos, vale a pena ser enfrentada. Essa foi a impressão do romancista, contista e cronista e jornalista Carlos Herculano Lopes ao ler as crônicas de Zulmira Turbino. 36 textos da autora estão reunidos no recém-lançado livro Das Minas. Só a trajetória dela já nos proporciona vários ensinamentos. Uma jornalista especializada em economia, que decidiu deixar os números e estatísticas de lado para escrever sobre a vida. E ela, claro, vai conversar conosco sobre todos estes assuntos e muito mais. Zulmira Turbino, bem-vinda ao Opinião Minas, tudo bom? Obrigada, tudo bom. A gente vem dessa semana de lançamento. E você já lançou o livro num dia que estava chovendo demais. Como é que foi esse lançamento? O que te incomodou? Queria suas impressões e como é que é o contato com o público? Porque eu, pelo menos, eu sou tiete, então eu lendo, eu me identifiquei, eu tive várias catarses. E primeiro, vou também começar o programa te agradecendo pela companhia, porque um livro é uma companhia, né? Imagina, obrigada. O que é isso? Ah, gente, nada me incomodou, foi maravilhoso ontem. O dia foi muito emocionante, porque começou com aquela chuva horrorosa. Verdade. Eu achando que não ia nem ter lançamento, porque Belo Horizonte... Isso é uma altura de desespero, né? Como que faz? Desespero total e depois, como eu sou uma pessoa que acredito em tudo, deu tudo certo, o tempo firmou, foi muita gente. Eu não sei quantas pessoas, assim, porque foi de 7 às 11 da noite. Foi uma noite maravilhosa. E não para, né? As pessoas querem conversar, querem entender falar o que elas sentiram. Pois é, e nem dá tempo, né? É, sim, porque foi muita gente, me surpreendeu, porque foi muita gente. Vamos explicar para o pessoal o que é o Das Minas e de onde ele surgiu. Como eu expliquei no comecinho, a Azulmira se dedicou, grande parte da carreira dela, a fazer a cobertura de economia, a cobertura dos números, das estatísticas. E um belo dia, resolvi mudar, né? Com igual a música. Como é que foi isso? Olha, quando eu comecei a fazer economia, não era a coisa que eu mais queria na vida, mas foi a oportunidade que eu tive de entrar numa redação. Eu já trabalhava como jornalista, eu já, eu era concursada e tudo, mas eu queria essa experiência. E, bom, fui... E teve uma época que era, para os jornalistas, era a época que a área que pagava melhor, né Azulmira? É, não, foi ótimo ter caído ali, porque a economia me ensinou muito, mas muito. Foram mais de 20 anos como repórter de economia. Depois, eu comecei a sentir tudo muito árido, tudo muito árido e com alguns problemas também no trabalho, que estavam me afetando muito. Entendi. E eu pensei, eu tenho que botar um pé para fora desse círculo, porque às vezes você fica ali naquele círculo vicioso, né? De sofrimento. E acomodada também, às vezes até rotulada também, né? Exatamente. Você já é a repórter da área de economia. É, e sabe o que acontece? Foram chegando pessoas novas na editoria e tudo aquilo que elas super empolgadas achavam que era matéria, para mim não era. Entendi. Não era por quê? Porque não era novo para mim, a minha experiência era muito grande como repórter. Sim. E aí eu pensei, eu tenho que botar meu pé para fora, assim. Não é fácil não, né? Não é. E surgiu uma oportunidade, porque a Déia Januzzi, que era colunista lá do jornal, jornalista, respeitadíssima, pessoa que escreve maravilhosamente bem e tal, ela se aposentou. E eu conversei lá no jornal para eu ficar três meses. Tinha uma possibilidade de que ela voltasse para eu fazer esse teste. Teste nas crônicas. Teste nas crônicas, mas continuando como repórter. Sim. E aí eu comecei a fazer e foi ótimo. O pessoal não sentiu, assim, não, porque na área do jornalismo, quem normalmente lida, né, com redação, com editorias, fala assim, mas você sempre trabalhou no esporte. Não, mas você sempre fez cobertura internacional. É se transitar, assim, o pessoal tem um pouquinho de resistência, não tem, não? Muita. Eu enfrentei muita resistência lá no jornal, porque a Déia é uma figura muito querida. É verdade. Eu tenho a honra de ter entrado depois dela e tudo. Foi muita... e jornalista a gente sabe, são... a gente é muito crítico, né? É verdade. Mas eu tenho uma coisa que eu falo que eu sou meio autista. Quando eu tenho que concentrar numa coisa e eu preciso de me concentrar muito para fazer qualquer coisa, porque senão eu me disperso. Concentra. Eu concentrei naquilo ali que eu estava fazendo, eu tinha que... eu me propus esse desafio e eu tinha que dar conta dele. E fez muito bem. Entendeu? E aí eu fui e fiz. E gostei. Com certeza. E aí, acabou que você passou uma outra parte da sua carreira fazendo uma coisa que é transformadora. Escrever crônicas, falar da vida. Como é que foi esse processo até a chegada do livro? Olha, foi assim, pá, pum. Não, no livro não. Das crônicas, sim. Da transição, sim. Isso já estava também dentro de você, né? Você já estava carregando dentro de tempo. Eu falo que muitas vezes, assim, a poesia fica bem calada dentro da gente, porque a vida é muito corrida, né? E a gente, como jornalista, tem plantão, tem a vida pessoal e tal, e aí eu fui fazer as crônicas. A princípio, eu não pensava em fazer o livro. Muitas pessoas me sugeriam. E eu falava, não, não penso nisso. Isso é texto para o jornal e tal. E foi. Mas depois, no final do ano passado, eu já comecei... O livro começou a ganhar corpo em mim, entendeu? Eu comecei a pensar que valia a pena fazer e tudo. E daí eu resolvi selecionar as crônicas. Das mais de 150, foram 36? Sim. E aí surgiu essa boniteza aí. Como é que a gente escolhe 36 filhos entre 100 e poucos? Olha, você não sabe que eu já arrependi de ter feito esse livro tão fininho, eu já arrependi de não ter colocado várias crônicas. Pois é, que quem lê também fica assim, mas acabou? Não, e para selecionar, eu tenho que agradecer minha amiga Cristina Guedes, meu namorado Luiz. Eles também leram junto com você para fazer essa... A gente separou, 50, 50, 50. E aí, primeiro eu fiz um crivo e baixei para 90. E daí a gente separou, sem ninguém falar com ninguém, cada um escolheu as que mais gostava. E depois juntei e não deixei eles verem o que eu estava escolhendo. E aí surgiu o Das Minas. Muito legal. Olha, eu fico me perguntando, eu sempre faço essas perguntas aos autores, porque é difícil, porque leitura é um slowdown. Eu estou me apropriando de um termo em inglês, que quer dizer dar uma relaxada, uma respirada, desacelerar. Num mundo tão tecnológico e digital, a leitura, ela vai rivalizar ou ela não? Ela é justamente esse momento da gente ter uma calma, uma meditação para a gente recuperar a energia. O que você acha? Ah, eu acho que sem dúvida, sem dúvida. Quando você lê, você desacelera, você desfoca dessa realidade louca que a gente está vivendo, porque tudo é assim. Nossa, e a correria? Já reparou? A gente... Ai, estou muito corrida, não dá para encontrar com você. Ai, gente, nossa, como é que vai a correria? A gente já não pergunta. Como você vai? Oi, como é que você vai? Não, como é que vai a correria? A correria virou uma entidade, né? É verdade. Então, eu acho que quando você lê, a leitura é muito transformadora. A leitura foi muito transformadora na minha vida. Com certeza. Você é filha, a décima nona filha. A décima nona. E aí eu fico pensando, como é que foi todo esse processo? E você, a rapa do Tati, gostava muito de ler também. Isso influencia o seu trabalho? Porque eu não consigo imaginar, as unidas, sério mesmo, eu vou precisar da sua ajuda. O que é ser uma filha com mais 18 dentro de casa? Olha, o meu sonho... Isso é muito raro, né, hoje em dia. Número um na vida, quando eu era criança, era ser filha única. Eu tinha inveja das filhas únicas. E você é uma agitação de filhos únicos. Nossa, eu tinha muita inveja dos filhos únicos. É a minha experiência, né? Eu não sei o que é ser de uma família pequena. Entendi. E a minha família, nós somos descendentes de italianos. A minha família é aquela coisa, aquela paixão, aquela loucura. Então, é tudo muito intenso ali dentro, sabe? E como é que você se afirma sendo 19ª filha? É verdade. Muito cedo, eu saquei a leitura. Minha irmã Suzana, eu lembro que ela... Os primeiros livros que eu tive, foi ela que me deu. E eu lembro ainda hoje de um livro da Branca de Neve, que era fininho, daqueles livros de capa... Aquele livro grossão. Para criança mesmo, né? Para aguentar a pancada. É, mas ele tinha as imagens bidimensionais. Ai, que legal. Você fazia assim, ó. Eu lembro desses livros. Entendeu? E aí eram vários livros que ela me deu. E aquilo, eu não sei, assim, aquilo ali, eu me apeguei àquele negócio. Não teve um estímulo de pai, de mãe, não? Foi uma coisa... Não, minha família é muito simples. Minha família vem do Vale do Rio Doce, de Guanhães. Meu pai era fazendeiro. Todo mundo, olha, todos os meus irmãos nasceram numa fazenda com parteira. Só eu nasci em Belo Horizonte, no hospital. Onde eu sou? E mesmo assim, porque minha mãe teve um tumor na cabeça, naquela época, antes de eu nascer. Enfim. Então, a leitura e a literatura sempre me chamaram para um lugar em que ali eu tinha minha privacidade, ali eu conseguia ser eu. E é engraçado porque normalmente os meninos que estão começando nessa área de jornalismo, eles sempre perguntam, dá uma dica. E eu falo assim, repertório. O que é repertório? Leitura. Porque às vezes a gente vê que normalmente essa correria, que você mesmo destacou muito bem, ela impede que a gente se atualize através dos livros, né? E temos que ler, né? Completamente. Eu mesmo estou passando uma fase agora que eu estou super longe dos livros e está me dando uma agonia profunda. Agonia, exatamente. Porque a gente vai ficando, parece que a gente vai ficando meio emburrecido, assim, né? É o termo. É, e muitas vezes a gente nem precisa, nem está lendo coisas que estão acontecendo no momento. Não necessariamente precisa, né? Não necessariamente. E a literatura é muito vasta, é muito rica, é uma viagem, né? É uma grande viagem. Falando em viagem, literatura e do livro, nós vamos tentar dissecar, não sei se vai dar tempo, mas a gente vai deixar isso para um próximo bloco. Tudo bem, Zomita? Vamos por um rápido intervalo, mas a gente volta em instantes. Até já. Eu estou de volta e o Opinião Minas de hoje é sobre simplicidade e mais, sobre o que é essencial. Quem nos conduz fala com propriedade. É a jornalista Zumira Forbino. Essa semana ela lança o livro das minas e aí o nosso papo passa por todas essas crônicas que estão aqui no livro que eu estou mostrando para vocês. Bom, Zumira, por que eu falei de simplicidade e das coisas que são essenciais? A Cris Guerra e a Leila, elas fizeram, estão junto com o Carlos Herculano, a apresentação, a orelha do livro, e todos em comum fizeram essa análise. E eu também lendo o livro e as crônicas, eu sinto isso, que o mais essencial é o mais simples. E você acha que é isso que está faltando mesmo hoje em dia na nossa sociedade? Essa simplicidade, hoje a gente está buscando desenfreadamente uma coisa complexa demais que a gente nunca vai realmente alcançar. Eu acho que a gente sempre busca e a gente sempre quer mais, quer ser mais, quer ter mais, quer viajar mais. A gente, e é normal, e eu também sou assim. E essa simplicidade, eu me freio sempre também, eu sou assim, mas eu me freio sempre. Porque essa simplicidade que a Leila, a Cris e o Herculano muito generosamente falam, né, que tem que existir no livro, eu achava que era defeito. Olha! Eu achava que era defeito, porque eu acho que a gente está muito desconectada da gente mesmo. E eu tinha vergonha, eu tinha muita vergonha, porque eu achava, ah não, não é profundo, não é... Eu via muito defeito. Hoje eu vejo com um olhar completamente diferente. Ah, o aderecimento também traz isso, né? É, é bom ser simples, que bom que é simples. Sensacional. Sem me martirizar porque eu sou simples. Não tem jeito de não ser simples, de eu não ser simples, porque a minha família é assim. Isso é encantador, porque normalmente o que a gente quer da vida também é uma certa paz e uma alegria. E essa paz e essa alegria, quando a gente conversa aqui no Opinião Minas, a gente tem o prazer de receber vários psicanalistas e psicólogos. Está aí nessa simplicidade mesmo, nessa coisa assim que é super bacana e que você acaba colocando aqui no livro muito bem. E ainda aproveitando uma fala da Leila, a Leila disse que lê Zumira faz bem. E essa é a sensação que a gente tem mesmo. Eu estava brincando com a Zumira no intervalo que eu estava sozinha almoçando, lendo as crônicas da Zumira, né? E aí eu me emocionei. E no almoço, aí eu acho que quem passou assim, olhou e falou assim, nossa, mas essa menina chorando, almoçando, solitária. E não, eu estava num momento ali que eu estava cheia de amigos, vamos dizer assim, né? Porque ao ler, eu estava me emocionando e resgatando, fazendo essa catarse de coisas gostosas da minha infância. O da Mesbla mesmo, por exemplo, né? A gente está vivendo agora num momento de fim de ano, que é a coisa do Natal. E eu não pude deixar de lembrar do meu encantamento diante das luzes de Natal. E o que tem uma coisa mais simples que uma luzinha de Natal na pracinha? É, gente, é a Praça da Liberdade, né? Exatamente. Eu amo o Natal na Praça da Liberdade. Aí essa crônica é o efeito Mesbla, eu acho que é o meu efeito Mesbla. Entendi. Porque quando a gente era criança lá em casa, não tinha, tinha época que não tinha presente de Natal. Mas 19 filhos, pensa bem. É muito presente. Mas a gente ia, tinha a delicadeza da minha irmã nos levar na Mesbla. E lá na Mesbla, você ficava viajando naqueles presentes. A Mesbla, só pra assim, quem ainda não é meio assim, da época da Mesbla, era uma loja de departamentos, né? Que ficava super decorada, né? Era tipo um shopping, né? Era tipo um shopping, era o nosso precursor do shopping, vamos dizer assim. E ela se enfeitava nessa época do ano e ficava linda. E tinha Papai Noel, né, gente? Tinha Papai Noel. Coisas incríveis. Como a gente era feliz com tão pouco, eu sabia. E aí, com os meus filhos, eu passei muitos anos indo na Praça da Liberdade, no Natal. Muitos anos. Agora, o Natal é essa coisa alegre e triste, né? Mais triste do que alegre. Então, eu passei muitos anos desencantada com o Natal. E depois eu recuperei esse encanto, assim. Não é um deslumbre, mas eu estou de bem com o Natal. De bem com o Natal de novo, né? A gente passa por esses momentos também, porque nós estamos num período, né? Eu não posso deixar de te fazer essa pergunta voltando para a sua área da economia. A gente está vivendo um cenário muito complicado na economia. Nós temos colegas, inclusive, sendo demitidos, né? Perdendo seus empregos, justamente nesse período, Natalina. Zumira, a nossa simplicidade é a simplicidade que se resgata e promove muito bem nas suas crônicas. Você acha que é isso que a gente está precisando para resolver esse cenário? Ou para, pelo menos, resolver a nossa vida nesse momento tão incerto? Olha, eu não sei. Eu acho que a gente tem que separar um pouco as coisas, né? O cenário político do país foi empurrado para o precipício. É verdade. Foi empurrado. E aí eu queria dizer, gente, fora Temer, né? Porque o país estava... A Dilma, na minha opinião, como presidente da República, errou, claro que errou, mas eram erros de varejo, né? Empurraram o país para o precipício. Então, assim, eu acho que tem que ter... O que tem que ter é um envolvimento das pessoas e uma tomada de consciência para que a gente possa tentar mudar esse país para melhor, assim. Com as pessoas tomando consciência do que está acontecendo. Essas manifestações do dia 4 de dezembro, por exemplo, já é algum corpo, é alguma coisa assim? Isso quer dizer que é um despertar ou a gente precisa de mais ainda? Olha, é um tema muito complexo. Essas manifestações, eu respeito cada um com sua opinião política e tudo. Essas manifestações me parecem, em especial, um grande equívoco. As pessoas que empurraram o país para este precipício estão protestando contra quem? Contra elas mesmas? É verdade. Sobre aquilo mesmo que elas pediram, né? Em algum momento, em determinado momento. Uma grande consequência com o país. A sua experiência econômica te diz o que? Nós estamos, então, mesmo dentro de toda essa confusão, as decisões recentes tomadas vão ajudar a gente a superar essa crise mesmo? Porque tem gente já falando que nem em 2017 a gente sai desse buraco. Muito difícil. Pela minha experiência, mais de 20 anos como repórter de economia, a economia é feita de expectativa. Entendeu? A nossa é péssima, né? Quando lá atrás, quando lá atrás o país estava com o menor índice de desemprego da história. E aí, toda a mídia, todo mundo apostando e que era um momento terrível da economia brasileira. Você estava fazendo o contrário. Eu falava, gente, não tem crise, mas se continuar desse jeito, vai ter. E teve. E aí, a gente está mergulhado nela. Expectativas. Mas você, apesar de ter assistido isso, quando a gente lê os seus textos, a gente vê que tem uma otimista. Dá para a gente ser otimista em relação à vida e ao país? Eu sou uma pessoa otimista. Até quando eu sou pessimista, eu sou uma pessoa otimista. Você é otimista, que é ótimo. Eu sou otimista. Eu acho que... Eu sou otimista porque a minha vida teve, como a vida de todo mundo, teve muitos lances dramáticos. Mas eu tenho uma confiança, que é uma confiança em mim, que é uma confiança na vida. Não sei explicar. Eu acho que eu tenho uma grande sorte, entendeu? De olhar para frente. Eu tenho essa grande sorte de olhar para frente. De não ficar olhando lá para trás, o que passou, remoendo muita mágoa. Eu consigo, assim, transformar isso e olhar para frente e pensar que vai dar certo. E meio que voar, meio que ter coragem. Eu sou meio corajosa. Coragem, né? Porque, normalmente, a gente, às vezes, não faz um movimento ali naquele tabuleiro de xadrez ali por medo e acaba perdendo. Exatamente. Por medo de se movimentar. Por medo do desconhecido. Claro, eu já fiquei. Tudo é um aprendizado. Eu já fiquei em situações na vida completamente paralisada. Completamente. Em que momento, por exemplo, na carreira? Em momentos da vida pessoal. Entendi. Na carreira, pouco. Na carreira, eu sempre consegui, quando eu me senti, por exemplo, quando eu fui escrever as crônicas, que eu estava me sentindo muito paralisada, eu consegui reagir bem rapidamente. Agora, na vida pessoal, quando isso envolve sentimento, as pessoas que você ama e tal, você paralisa. A gente paralisa mais tempo. Mas me paralisa um tempo. Não me paralisa completamente. Teve uma crônica, inclusive, muito doce, muito sensível, que é de uma setentona que pegou um trem. E ela já, sei lá, parece que é um quarto século, ela já não se envolvia com ninguém. E aí, quando a gente pensa que é todo um cenário de uma crônica triste, né? De uma velhinha com setenta anos, fazendo uma viagem de trem fechada para o amor. Ela descobre o amor, ainda mais velho que ela. E é sensacional, né? Assim, eles trocam mensagens no WhatsApp e tal. Então, assim, você deixa transparecer mesmo esse otimismo. Você acha que é ele, então, que a gente pode... Por exemplo, quem é jornalista, está começando. E os nossos colegas também já de casa, de muito tempo, de muita estrada, e que estão aí hoje lidando com o desemprego. Porque a gente falou que a gente está vivendo um momento agora de pleno desemprego. É otimismo? Dá para ser otimista? Eu acho que a gente tem que ser, né? Por exemplo, nós que somos jornalistas, eu me formei para um jornalismo que não existe mais. É verdade. Entendeu? Então, isso dá muito desespero na minha geração. E nas pessoas que foram formadas para fazer um jornalismo que não existe mais. Então, eu acho que a gente fica muito agoniado, porque a gente sabe que precisa se transformar. Mas em quê? Como? Não é verdade? Mas, assim, eu acho que o livro das minas, ele é a minha resposta para mim mesma. Para toda essa agonia de transformação. E a gente consegue também trazer para a gente, né? Exatamente. O que eu faço, a situação do país. É muito louco, porque muitas vezes a situação do país é uma, e a sua situação pessoal é outra. É verdade. Essas coisas são bem complicadas. complicadas, assim. Mas no DR com Belo Horizonte, você trouxe uma solução. A crônica DR com Belo Horizonte, quem vai ler o livro, obviamente, os nossos telespectadores vão ler o livro. É um momento que você tem um diálogo com Belo Horizonte, com a cidade, que era linda, que era a cidade que te encantava e que num belo momento ela está num caos. E você traz soluções também. É, a gente estranha a cidade da gente, né? Ela muda demais. Belo Horizonte mudou demais nesses últimos 20 anos. É, muito. E a minha relação com o Belo Horizonte, ela é literalmente umbilical. Porque eu fui a única que nasceu aqui. Que nasceu aqui. A única que nasci no hospital. A única que nasceu com médico. Entendeu? Então, realmente, é quase que uma distinção para mim ser belo-horizontina. Eu amo o Belo Horizonte. Eu já morei fora, já morei fora do país e tudo. Você teve uma experiência na Espanha, né? Isso. Mas, sempre com o foco, assim, é em Belo Horizonte que eu quero estar. Sim. Entendeu? É. Eu tinha oportunidades para ir para São Paulo. Mas eu falava, não, eu tenho dois filhos. Aqui eu vou estar melhor. Para mim, Belo Horizonte sempre é aquele lugar. A minha casa, onde eu chego, tiro o sapato, cansada do trabalho, deito no sofá. Isso, para mim, é Belo Horizonte. E a gente tem que pensar em como que a gente pode ter uma cidade melhor. A gente sonha, né? A gente não faz propósito. A gente tem. E tem que lutar por essa cidade melhor também, que a gente não pode ficar parada também. E só para a gente terminar, Azul Mira, crônica é um pouco poesia. Isso quer dizer que eu estou inferindo que precisa de um pouco de inspiração. Um pouco, não, às vezes, um muitão. Mas nem sempre o jornalista que trabalha com crônica vai escrever sobre aquilo que o inspira naquele momento. Quando essa coisa vem de cima para baixo, você vai ter que escrever disso. Como que é, enfim, transitar entre esses dois mundos? Escrever aquilo que você está sentindo ou escrever uma coisa que você tem que escrever porque está na ordem do dia? Olha, nunca me senti obrigada a ter que escrever. Nunca me pediram, você tem que escrever sobre esse assunto. Olha só. É muito diferente, assim. Economia, eu tenho minha pauta, vou lá, sento, faço a matéria, entrevisto e escrevo. Sempre tive plena liberdade. E aí, a luta é com você mesmo. É assim, qual que vai ser o assunto dessa semana? Vai ser esse? Ai, não, esse. E aí dá um branco, às vezes. Não consigo pensar. Não consigo ter assunto porque o dia está corrido demais, a semana está corrida demais. Então, é uma decisão sua com uma escolha sua, que é mais fácil e mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, o livre-arbítrio é maravilhoso, né? E a exposição também do que é a sua bagagem, do que você traz de você. E é o que você falou, crônica é poesia. E eu comecei a enxergar isso quando eu morava na Espanha lendo O Homem Roco, do Rubem Braga. No Brasil, é sensacional. E aí, eu comecei a enxergar poesia no cotidiano. E ele está cheio de poesia. E que bom que a gente tem o olhar da Zumira. E que bom que a gente tem uma Zumira generosa para compartilhar isso com a gente. Eu que agradeço. Queria te agradecer muito a participação aqui na Opinião Minas. Eu que agradeço. Sucesso, que eu já sei que o lançamento foi um sucesso. Vamos mostrar mais uma vez a capa aqui, que foi muito também linda, né? Cara das Minas Gerais. Sua cara. Obrigada, gente. Linda como vocês. Muito obrigada. Obrigada. Gente, Opinião Minas, então, termina aqui. Reveja as nossas entrevistas e a nossa página no YouTube. Inscreva-se. Fica por dentro. A gente se vê no próximo programa. A gente se vê no próximo programa. E aí Legenda Adriana Zanotto